Temporada de férias, época para relaxar, descansar e aproveitar cada momento. Na colônia de férias da Asalp, as opções são variadas. Com seus chalés e apartamentos, o local fica a 100 metros da orla da praia de Atalaia. Uma opção bem procurada pelos servidores da Assembleia Legislativa do Piauí neste período. Muito bom, sempre que possível, quando é oportunidade, mês de julho, a gente tem férias, sempre vem para cá com a família. Muito bom, a gente é sempre bem atendido aqui, mas muito maravilhoso. Se pudesse, estaria aqui todo mês. Essa é a melhor hospedagem que tem aqui, preço acessível, muito organizada. A gente sempre dá preferência vir para cá. Toda oportunidade que a gente tem, a gente corre para cá, porque aqui é muito organizada, é muito bom. O aumento do fluxo de servidores neste período do ano é observado pelo presidente da Asalp. Quando chega nesse período de alta temporada, a procura dos servidores pela colônia de férias sem lhes correr é mais que triplica, porque entram de férias os filhos dos servidores que estudam na Escola Cidadão Cidadã, que é aqui ao lado da Assembleia, a escola que é do sindicato também, e a Assembleia Legislativa entra em recesso parlamentar. Então, os servidores vão em massa, procuram o litoral e a gente, todas as segundas-feiras, abre inscrições para os servidores que decidem procurar a colônia de férias de Luiz Corrêa e sorteia todas as segundas, às 10 horas da manhã. Fazemos o sorteio. Mas, com essa divisão que a gente faz pelas quatro semanas da alta temporada, do meio de julho, termina não conseguindo atender a todo mundo, mas boa parte dos servidores que desejam ir ao litoral. Por isso, procedemos pela questão do sorteio. Ao todo, são 24 apartamentos e 10 chalés, à disposição dos servidores associados. É muito importante esse espaço que a gente disponibiliza na praia para o servidor, que é um momento de descontração, um momento em que o servidor vai à praia, renova as energias, volta mais inspirada para dar continuidade ao trabalho aqui no Legislativo. E a gente, nas Alpes, a gente se procura em dar esses momentos. Nós nos preocupamos com tudo do servidor. com a educação, através da Escola Cidadã Cidadã e com o lazer, através da colônia de férias em Luiz Corrêa e do nosso clube na estrada da Usina Santana, nosso clube Azal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto